Olá, dentro da nossa série, que nós estamos começando sobre os 35 anos aqui da Constituição Cidadã, como foi bem definido, muito bem definido, pelo presidente da Assembleia Nacional Constituição e deputado, doutor Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, como ele é mais conhecido, eu fiz questão de convidar o professor, que sempre colaborou tanto conosco aqui no canal, professor titular da Universidade de São Paulo, da USP, do Lardo Tradicional, Largo São Francisco, professor Miguel Reale Júnior, e por que, explicando a vocês, por que o doutor Miguel Reale Júnior? O doutor Reale Júnior teve um papel muito importante como assessor do que nós chamamos informalmente, que se consagrou no Brasil, do doutor Ulisses. O doutor Ulisses era o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB, na prática vice-presidente da República, durante aquele período, tendo em vista que o vice-presidente assumiu a presidência após a morte de Tancarã Neves, seja 21 de abril de 1985, e foi assessor direto na Assembleia Nacional Constituinte, que foi de fevereiro de 1987 até a promulgação da Constituição, a 5 de outubro de 1988. Então, primeiro, eu queria agradecer muito ao doutor Reale Júnior de ter atendido o meu convite, e segundo, já encaixa a primeira questão, como é que o senhor foi convidado para ser assessor do doutor Ulisses, nesse momento tão importante da história do Brasil, foi a década de 80, a redemocratização, e principalmente a construção da Constituição certamente mais democrática, e uma das mais importantes do mundo no século XX, que é a nossa construção. Muito obrigado. Gil, é um prazer estar de volta ao seu programa, é um programa importantíssimo de informação e de crítica e avaliação da realidade brasileira, que é um cumprimento pelo trabalho educacional que realizam, e, portanto, é uma grande satisfação voltar. Eu tive sempre uma participação ativa, desde 1882, no PMDB. Até 1882 eu tive uma participação não partidária, até porque eu era dos órgãos de classe, eu tinha sido presidente da Associação de Advogados de São Paulo, e depois lembro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e era incompatível com o exercício de cargos nos órgãos de classe, a participação partidária. Em 1982, então, eu fui chamado pelo Mário Covas, que estava formando o PMDB em São Paulo, para integrar o partido. Eu já tinha contatos com o doutor Ulisses, já tinha participado da sua campanha, da sua anti-candidatura, depois da candidatura do general Diller Mato, que era a presidência da República, tinha participado em algumas conversas com o doutor Ulisses, mas foi na campanha de 1983 que a nossa ligação se tornou maior. e, na verdade, eu tive uma participação bastante ativa nas diretas. O doutor Ulisses me atribuiu a tarefa de organizar o primeiro encontro a favor das diretas. ele queria que houvesse uma reunião a favor das diretas e me pediu que eu escolhesse um local. e esse local seria, inicialmente, com bastante entusiasmo nosso, seria o Parque Antártica, e depois fomos vendo que a repercussão não teria tanto sucesso, e fomos reduzindo o ambiente, e acabou sendo na Assembleia Legislativa de São Paulo. isso em outubro de 83. Eu tinha participado ativamente da campanha do Montoro, junto com o Ulisses e tal, mas foi nesse momento da ligação com as diretas que nós nos aproximamos bastante. E houve essa reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa reunião foi convocada, eu fiz o texto, era uma carta assinada pelo Ulisses como Presidente Nacional, Presidente Estadual do PRDB, e eu como Presidente da Fundação Pedro do Orta. E lá se convocava o país contra o FMI, há uma ligação muito grande entre diretas e crise econômica. Vivia-se uma grande crise econômica, que só se repetiu, e até mais vocalmente com Dilma. Em 1983 havia a penúria no país, os decretos-leis que reduziam o reajuste salarial. Então, a questão da tívida externa, do FMI, da pobreza, do baixo desenvolvimento e da democracia estavam coligadas. Tanto que todas as reuniões convocavam-se também. O Serra, o João Manuel, o Beluso e ao lado de lideranças políticas. E quando houve essa reunião, curiosamente, foi um fracasso. Dentro de um ambiente fechado, que o Ulisses virou-se e disse para mim, encontramos um filão. Como um filão? Ele tinha sensibilidade, ele percebia, ele sentia. Era incrível. E, realmente, começou uma convocação para as diretas, eu me tornei secretário de Segurança Pública e organizei o comício da Sé. Foi no meu gabinete e secretário de Segurança que hoje ficou o núcleo de organização que acompanhou tanto as convocações e o preparo, a contribuição da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Polícia Militar que aderiu integralmente à campanha de direta. Isso foi uma revolução dentro da Polícia Militar naquele momento. que ainda estávamos na ditadura com o Figueiredo e o presidente. E os nossos laços se estreitaram bastante entre eu e o Ulisses, e isso continuou ao longo do tempo. Depois eu saí da Secretaria de Segurança, mas a minha convivência partidária sempre continuou muito ligada ao Dr. Ulisses. E aí eu cheguei a ser candidato ao Constituinte, não agradei muito ao Dr. Ulisses com isso, porque ele queria realmente que eu estivesse próximo a ele, com troca de ideias. Ele realmente, por exemplo, já tinha me chamado para pensar um regimento interno. José Afonso da Silva, eu e o então diretor, o Paulo, o Paulo, agora me escapou o nome e o sobrenome, que era o diretor-geral da Câmara dos Deputados, para a elaboração de um regimento interno. Mas aí ele percebeu que não tinha condições para fazer um regimento interno, que esse regimento interno devia brotar de baixo para cima. E aí é que eu passei a ter contato com o Jobim, contato com os jovens, o Brito, que era um jovem deputado do Rio Grande do Sul, outros deputados, o próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados, que também formava-se, era um núcleo duro de jovens constituintes que assumiram a responsabilidade da elaboração do regimento interno. Aí o Ulisses me chamou para que eu assumisse a posição de assessor especial da presidência da constituinte. E começa, então, com as discussões sobre o regimento interno, e com um grande reclamo inicial dos constituintes, que era o seguinte, não há constituinte de primeira e de segunda parte. Não vai haver uma comissão, não vai haver uma comissão central que vai elaborar um projeto. Eu já tinha participado da comissão Afonso Arinos, eu participei da comissão Afonso Arinos, tinha um projeto da comissão Afonso Arinos, que era de plano rejeitado, não queríamos prato pronto, nada que venha aqui a se colocar acima da autonomia e da soberania dos constituintes. Então, teve que se fazer o regimento e o Jobim, que foi o grande idealizador desse regimento interno, era um regimento que tinha a sua energia e arte, mas, ao mesmo tempo, era muito complicado. Complicado por quê? Porque, já que todos queriam participar... Então, decidiu o Jobim, aliás, isso teve também o dedo de Fernando Henrique, que se constituírem oito comissões temáticas. cada uma dessas comissões temáticas teria três subcomissões, então, seriam, na verdade, 24 comissões, cada uma encarregada de um capítulo da Constituição, e que elaborariam, então, passaria pelas subcomissões, das subcomissões iria para a comissão temática, e se aprovariam textos, oito textos que concentrariam, cada um deles, os assuntos tratados por as três subcomissões. Então, são três subcomissões que formam um texto da comissão temática, esses oito textos da comissão temática aprovados, se faz a rotinação, mas tinha que haver uma sistematização, porque cada um fazia um texto. Então, criou-se uma comissão de sistematização, e aí passou a ter, realmente, o constituinte de primeira e de segunda classe. Sim. O constituinte de primeira classe era o membro da comissão de sistematização, as comissões se as comissões se findaram no meados do ano de 87. O meu trabalho era participar dos trabalhos de liderança, participar, conviver com os grupos, conviver com os constituintes, levar o doutor Ulisses, qual era o sentimento da base, o que estava ocorrendo. Eu convivia com todos, e todos, logicamente, achando que era muito próximo do doutor Ulisses, queriam estar de bem comigo, porque o fundamental era o público do doutor Ulisses. O doutor Ulisses fazia alguns ou alguns jantares da casa dele, de repente o sujeito era convidado para um jantar, para o segundo não era convidado para o terceiro, aí vinha, eu não fiz nada, por que o doutor Ulisses não me convida de novo? Puxa vida, Miguel, não há um jeito de eu ser convidado de novo para a casa do doutor Ulisses. Era fundamental, e a casa do doutor Ulisses era fundamental estar próximo dele. Ele tinha uma liderança extraordinária que gerava algumas invejas dentro do próprio partido do PMDB, porque, como você disse, ele era presidente do PMDB, já presidente da Câmara, presidente da Constituinte e vice-presidente da República. Então, o Mário Ulisses jamais é o tricoroado, tal, tal, tal. Dentro do partido mesmo havia alguma amizade grande entre o Mário e o Ulisses, mas havia essa disputa de governo. Bom, o doutor Ulisses era fundamental. Mas, continuando, essas acabaram criando uma comissão de sistematização, porque tinha que organizar aquilo que nós chamávamos do Frank Starr. E grupos se reuniram para apresentar projetos antecipados. Havia um grupo chamado Grupo dos 32, me lembro que era com o Richa e a deputada parlamentarista do Rio de Janeiro, e que movimentaram os 32 para fazer um projeto que não fossem se reconhecendo esse Frank Starr. O Frank Starr tinha mil artigos, uma balafunda. Aí, a reunião da Comissão de Sistematização reunia 49 deputados que eram indicados pelos partidos e os presidentes das comissões temáticas. E os trabalhos da Comissão de Sistematização se prolongaram muito tempo. O importante foi o Euclides Scalco. Por quê? Porque quem andava, quem tinha a condução mesmo, o processo, era o líder do grande partido, que era o PMDB. O PMDB tinha 300 e tantos deputados. No universo, 500 e pouco, o PMDB tinha quase 350 constituintes, senadores e deputados. E o Mário Covas era o líder. Só que o Mário adoentou-se. Fez um ponto de safena e quem assumiu a liderança foi o Euclides Scalco, que conduziu a Comissão de Sistematização. E o meu trabalho era acompanhar as discussões. Eu passava a manhã acompanhando as discussões das lideranças, para levar para o Dr. Ulisses um relato que estava se passando, acompanhava a comissão. Ele não presidia a Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização não era presidida pelo Ulisses. Enquanto isso, os outros deputados ficaram parados, enquanto havia a discussão da Comissão de Sistematização, que muitos achavam que era uma comissão de lideranças à esquerda, que ia produzir um texto socializante. E, ao mesmo tempo, era um compromisso do Mário de atribuir ao Sarney quatro anos. Sim. E aí foi uma grande discussão, uma discussão tola. Aliás, como discussões tolas ocorreram em todas as assembleias constituintes brasileiras, de interesses que acabaram sempre prejudicando o trabalho da Constituinte. mesmo na década de 1934, saber se o Getúlio seria eleito no início do Sábado ou não, se a eleição seria depois, se seria antes. Getúlio pressionando para que a eleição do presidente fosse uma eleição indireta antes do texto constitucional. O Dutra discutiu também se o seu mandato de cinco anos contava da promulgação da Constituição ou de 2 de dezembro de 1945. São sempre interesses pequenos de mandato, de tempo, não sei o quê. Era a primeira discussão da Constituinte. Então, a Comissão de Sistematização fixou em quatro anos o mandato do Sarney. E mais, porque o Mário fez uma convenção no início dos trabalhos do Constituinte, ele convocou uma assembleia do partido, do PMDB, uma assembleia informal, mas que fixou que, obrigatoriamente, ao presidente, ao líder da bancada, era obrigatório defender quatro anos o Sarney. Isso foi fundamental. Depois eu explico o porquê. Então, a Comissão de Sistematização era parlamentarista. Os textos que vieram das comissões, da Comissão de Poderes do Estado, seja a comissão do Legislativo ou do Executivo, era parlamentarista. O texto era parlamentarista. O tempo de mandato do Presidente da República era quatro anos. E como a Constituinte se deixou levar por esse problema? Mas aí o Sarney tentou, de todos os jeitos, reverter esse texto da Comissão de Sistematização, que demorou cinco meses para a Comissão de Sistematização conseguir sistematizar aquele Frankenstein. E aí que foi para o plenário. E a apresentação das emendas dos deputados. E os textos... E uma grande disputa do relator. O Bernardo Cabral. O Bernardo Cabral que ia ganhando. Não era o candidato do doutor Ulisses. O candidato do doutor Ulisses era o Pimenta da Veiga. Havia a candidatura do Fernando Henrique e a candidatura do Bernardo Cabral. E eu disse para o doutor Ulisses, o Bernardo Cabral, em âmbito fechado, em clube fechado, ele ganha eleição. Eu conhecia porque ele tinha sido presidente da Ordem dos Advogados e eu era conselheiro federal. Então, eu não sabia das suas artimãs, da sua capacidade de sedução e de conversa num ambiente limitado de eleitores. Ele vai ganhar. E, realmente, o Fernando, na última hora, os dois candidatos, o Pimenta da Veiga e o Bernardo Cabral, foram para o segundo turno, e o Fernando apoiou o Bernardo Cabral. Porque era uma forma do Senado apoiar um deputado que não era o deputado, que representava a Câmara e o doutor Ulisses e tal, tal, tal. Era uma candidatura muito do Senado. Então, o Bernardo Cabral passou a ser o relator. E eram coisas curiosas que queria lembrar, só para, como uma putada, uma coisa curiosa, o que tinha sido secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, desembargador, de Segurança do Rio Grande do Sul. Agora, me solto o nome novamente. Ele era o relator da Comissão Temática dos Direitos Individuais. E ele propôs um texto que dizia assim, os homens e as mulheres são iguais em direitos e deveres, salvo da amamentação. E eu dizia com o doutor Ulisses que não amamentava porque era inconstitucional. E aí, agora nos calcou o nome desse homem inteligente, mas ele foi a casa do doutor Ulisses e provocou o doutor Ulisses o tempo inteiro. As pessoas gostavam, queriam estar com o doutor Ulisses, mas, ao mesmo tempo, provocavam o Ulisses. E o Ulisses, absolutamente frio, passou a noite, o jantar, que estava mexendo com o dedo do seu copo de uísque com gelo, até a hora que ele se desasperou e disse, doutor Ulisses, o senhor é um perdulário da prudência. Quer dizer, era esse o ambiente que se vivia em torno do doutor Ulisses e os confrontos que havia na Constituinte eram também muito de ciumeira, muito disputa de poder. E a pior disputa de poder era com o Sadei. O Sadei foi um inimigo da Constituinte o tempo inteiro. E, justamente, eu queria... Eu queria isso explicar... É... É, doutor... Era um livro, como consultor-geral da República, ou depois ministro da Justiça, um livro sobre os poderes militados da Constituinte. Que a Constituinte não podia mexer no exército, a Constituinte não podia mexer no tempo... Não podia mexer no regime de governo, no sistema presidencialista da Constituinte, não podia mexer em tempo de mandato, tempo de mandato, era o tempo de mandato da Constituinte, da carta otorgada de 69, de 6 anos. Ou seja, ele era o longa-man do Sadei. Bom, e o que acontece? Acontece que o Sadei passa a lutar pela obtenção dos 5 anos. Ele desiste dos 6, mas que é 5. Que é 5 anos. E o Mário tinha um compromisso de 4 anos. Aí, o que acontece? Como o texto era também um texto mais à esquerda, fora o capítulo dos princípios da ordem econômica, para qual foi o Delfim Neto, o Roberto Campos, que foram para essa comissão e fizeram um texto dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência. Se vejo o artigo 170 da Constituição Federal, mostra uma posição liberal, sócio-liberal, vamos chamar assim, porque tem a defesa do consumidor, tem o interesse da igualdade, mas, ao mesmo tempo, os princípios básicos de uma economia liberal estão colocados na Constituição. Bom, mas acharam que era um pouco à esquerda, que era o parlamentarismo, que era os 5 anos, e o Sardê cria o Centrão. O Centrão nasce ali. E era chamado Centrão mesmo. O nome é o mesmo. De 35 anos atrás e hoje. E era uma barganha, uma troca. de 30 anos atrás. Lembre-se que o Roberto Cardoso Alves, que era do PMDB, e tinha sido do PDC, muito ligado ao Montoro e tal, no entanto, ele era um sujeito à direita depois. Passou por uma posição muito à direita, e convocou vários deputados, que estavam descontentes, primeiro porque tinham sido tratados como constituintes de segunda classe. Ficaram cinco meses chupando o dedo, não sabendo o que fazer, porque, enquanto isso, a Comissão de Sistematização se reunia. E, depois, estavam vendo que as suas propostas não encontravam êxito, no sentido de chamar o texto mais à direita. E cria-se o Centrão e o Roberto Cardoso Alves, criam um lema que ficou conhecido, o lema franciscano, Dando é que se recebe. Lembre-se disso. Dando é que se recebe. Dando é que se recebe, instaura institucionalista a Barganha, que, até hoje, vitima a vida política brasileira, gerando mensalão, petrolão e coisas que tal, emendas parlamentares. Eu queria só colocar o senhor o seguinte, e para quem nos acompanha, claro, e depois eu coloco a seguinte questão. Lembrar quem nos acompanha, que pela emenda do pacote de abril de 1977, o mandato do presidente era de cinco anos, pela emenda constitucional nº 1, de 69, passou para seis. E o Figueiredo, no regime militar, foi o único presidente que governou seis anos. E a Aliança Democrática, que elegeu Tancredo Neves e José Sarney pelo Colégio Eleitoral, 15 de janeiro de 1985, havia o compromisso do mandato de quatro anos. Tancredo fez o discurso. Exato. 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 O mandato, portanto, era de quatro. Aí, como o senhor está explicando, é importante quem nos acompanha os mais jovens, no decorrer do andar da carruagem, eu me lembro até do dia da votação, de como é que estava o plenário, do mandato presidencial, questão do mandato presidencial, o Sarney falou, olha, eu tenho direito a seis, eu estou abdicando de um. Aí, os adversários do acordo, que tinha chegado de quatro, falaram, não, não, você está agregando um ano. Ele falou, não, eu estou retirando um ano, porque o mandato era de seis. E aí, naquele dia, foi um processo, né, distribuição, isso como bem expôs o professor Halley Jr., de meios de comunicação, de massa clara, TV, etc., o Edandro que se recebe, acabou saindo o mandato de cinco anos, que depois foi alterado por uma emenda constitucional já em mil, na década posterior. Mas, eu queria que o senhor me explicasse, explicasse a quem nos acompanha, por favor, que o senhor testemunhe a presencial da história, né, da Constituinte, a questão do parlamentarismo que o senhor destacou. Olha, a questão de sistematização era parlamentarista. Acabou saindo o presidencialismo, também de forma não muito republicana. Como é que foi votada a Constituição? Quer dizer, ela foi votada em bloco, ela foi votada em partes. Para quem nos acompanha possa entender, como é que se chegou a esse corpo da Constituição de 88, que já passou por mais de uma centena de emendas. Por favor. Bom, tem várias questões curiosas nisso. Primeiramente, lembrar o seguinte, esse grupo chamado Centrão, os anônimos, os constituintes de segunda classe, industriados por Sarney, conseguiram uma mudança regimental que o Ulisses teve que engolir, que se construiu uma maioria, a maioria dos anônimos, e que fez uma emenda regimental estabelecendo que 287 deputados poderiam apresentar uma emenda coletiva que teria preferência de votação acima do texto da Comissão de Sistematização. Veja aí. Bom, eu fui testemunha de um fato muito curioso e estava junto com o Robinho. Eu estava com o doutor Ulisses na casa do Renato Archa, que era o ministro da Previdência, às vésperas da votação do capítulo do presidencialismo, lembrando que o legislativo já tinha sido votado no plenário. O legislativo era parlamentarista, mas tinha uma emenda coletiva presidencialista. Ponto cinco anos. Então, presidencialismo em cinco anos estavam ligados. E, curiosamente, isso se demonstra também quando tentou se ligar ao parlamentarismo em cinco anos. De que forma? O Sarney liga para a casa do Renato Archa, eu que ia ter um telefone, e era da presidência da República, eu queria ele falar com o doutor Ulisses. Ulisses vai ao telefone e o Sarney lhe propõe o seguinte, eu quero, eu aceito parlamentarismo com cinco anos. aí Ulisses pede ao Jobim e a mim para termos um encontro com o Mário na manhã seguinte para saber se o Mário toca. Nós fomos ao cabinete do PMDB, da liderança do PMDB, e mostramos ao Mário essa proposta, e ele disse que não. Por que não? Porque ele tinha recebido uma determinação naquela convenção informal no início da Constituinte, e que ele tinha um compromisso de quatro anos. E que ele não ia romper esse compromisso, porque ele era uma pessoa de palavra, ele era subordinado à decisão do órgão máximo do partido, que era a convenção. Tá vendo que agora, vendo que eu falei que era importante aquele dado? Bom, aí nós temos, Senador, o senhor está se revelando mais anti-Sarney do que parlamentarista. Mas eu tenho esse compromisso. E aí, o Pimenta da Veiga veio com uma opinião também, ele tinha uma posição de liderança, não porque o Sarney parlamentarista vai fazer como o Jango lá, vai aceitar o parlamentarismo para conspirar contra o parlamentarismo. E essa ideia que acabou prevalecendo numa conversa entre as lideranças do PMDB. E eu disse, eu falei, infelizmente, Pimenta, você tem a ideia errada na hora certa, nada pior do que isso. Então, prevaleceu essa ideia de não aceitar a proposta do Sarney. E o Sarney já tinha, na manga do coletivo, já tinha a proposta de emenda coletiva do capítulo do Poder Executivo com uma proposta do presidencialismo com cinco anos. então, ele ia recuar disso para aceitar o parlamentarismo. Olha que perda que nós tivemos, que não teria tido. O Sarney não iria nunca conspirar, o Sarney era o tipo do presidente próprio para o parlamentarismo. e iria cumprir mais cinco anos sem sendo que toda a condução do plano do governo da economia ficaria mais entregues a ele, ficaria mais entregues ao primeiro-ministro. E o parlamentarismo teria dado uma outra organização política para o país? Mas, me permite só, é parlamentarismo com eleição direta de presidente da república? Eleição direta de presidente da república. E um presidente com certa força. Era um presidente que não era um presidente rei ou rainha na Inglaterra. Era um presidente que tinha poderes de interferência no projeto legislativo, inclusive de iniciativa de lei, de sanção ou veto, era um presidente da república com características um pouco similares da francesa, da Constituição Francesa, mas com, lógico, porque com o mito da eleição direta não se podia imaginar um presidente da república eleito diretamente que fosse apenas um chefe de estado ocupado com as relações exteriores. Não, ele tinha uma interferência efetiva, né? Podia participar do conselho de ministros, podia ter participação no conselho de ministros, então, teria participação na decretação de estado de sítio, de estado de emergência. Era um presidente com uma participação administrativa, não administrativa, mas de política administrativa, legislativa, iniciativa de lei, veto, sanção, né? Ele tinha, era um presidente da república, e um mecanismo interessante de salvaguardas para evitar crises repetidas, como houve no parlamentarismo francês de 1946, ou seja, salvaguardas de impedimento de apresentação de moções seguidas, de moção de censura e de criar instabilidade política, então, né? Era muito interessante o projeto parlamentarista da Constituinte. e aí o presidencialismo ganha e alguma vergonha, né? Porque ali houve, realmente, o dano que se recebe. Grande parte desse dano que se recebe foi feito via o Ministério das Comunicações, né? Através do Ministério das Comunicações, né? Que passou a haver uma troca de apoios à emenda presidencialista, que era encabeçada por Humberto Luceno e que acabou prevalecendo. Instalou-se o presidencialismo já se tendo votado o Poder Legislativo parlamentarista. é uma... uma tristeza. E daí esse presidencialismo que o Sérgio Abraga chama de presidencialismo de coalizão, que é, mais que tudo, um presidencialismo de cooptação e que gera corrupção. o que gerou, ele veio na corrupção. E, hoje mesmo, o Lula, depois de Mensalão e Petrolão, tenta montar uma maioria, mas ele é constrangido, ele é obrigado a conceder ao PP vice-presidências da Caixa Econômica, ou diretorias da Caixa Econômica. É um jogo, um jogo de falta de fidelidade partidária, de decisões baseadas no plano de governo e no que é pior, melhor para o país, para a obtenção de vantagens eleitoreiras. E o país é entregue agora e vai ganhar. Aí, deixa eu colocar uma seguinte questão histórica aí para o doutor Miguel Healy Jr. Foi muito importante esse esclarecimento sobre essa questão o parlamentarismo, o presidencialismo, a questão da comissão de sistematização, que foi um barulhão aquele relatório da comissão na época, o surgimento do Centrão e como ele está hoje, o seu nascedor não foi no último quadrinho presidencial, ele nasceu lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses dados são importantes, especialmente para quem é mais jovem, para a compreensão desse processo histórico. quando se acaba sendo aprovada esse texto final e aí a expressão usada dessa maioria de anônimos, que depois é chamado de baixo clero futuramente, e todos esses artifícios regimentais, se chega um texto final em setembro que é aprovado e que depois passa no final ainda, não sei se a expressão é correta, se eu tiver correto, por favor, me corrija, para uma revisão até gramatical, né, de um texto até finalmente chegar aquele que é promulgado a 5 de outubro. Como é que o doutor Ulisses Guimarães, que teve essa participação tão decisiva em todo o processo, desde a anticandidatura em 73, das diretas já em 84, da candidatura Tancredo, ele abdica de ser o candidato e o Tancredo candidato indireto e Franco Montoro abdicou também, né, para Tancredo Neves, depois não assumiu a presidência e disse que era, caberia José Sarney assumir a presidência na tragédia que foi a doença e morte de Tancredo Neves, quer dizer, tem todo esse processo, presidente da Assembleia Constituinte e chegando ao texto final, ali em setembro e depois promulgado a 5 de outubro. Como é que o senhor que estava lá, ali acompanhando aquele processo, como é que o doutor Luiz Guimarães encarou tudo aquilo, fez um discurso famosíssimo a 5 de outubro, que eu acho que é um discurso mais bonito da história do Brasil republicano, mas como é que foi esse final? Foi um final em glória ou foi um final do que era possível naquela conjuntura histórica? Eu acho que foi um final que teve a sua exaltação, glória, porque chegou-se ao final a um texto fundamental, a Constituição tem fundamentos fundamentos importantíssimos, independentemente do presidencialismo e do parlamentarismo. Eu acho que ela tem, seja no campo dos direitos e garantias individuais, ela é extraordinária, ela é extraordinária no campo da Seguridade Social, só a proposta de Seguridade Social da Constituinte é absolutamente extraordinária. é uma revolução social que pode ser feita por via da Seguridade Social, do atendimento, assistência social, do atendimento à saúde, do atendimento à aposentadoria, a proteção do trabalhador, as vantagens colocadas na Constituição, atribuídas aos trabalhadores, ela é muito importante como balizas para a vida brasileira, mas, ao mesmo tempo, a polícia tinha a desconfiança de que com o sistema proporcional eleitoral e o presidencialismo nós iríamos caminhar para crises institucionais. e tanto que ele que tinha sido, ele tinha adotado uma proposta minha de semipresidencialismo. E por que eu me filizei nessa, me coloquei nessa ideia de semipresidencialismo? Porque eu queria ver se cooptava os presidencialistas, cooptava para uma posição de um semipresidencialismo que dava mais poderes ao Presidente da República do que o texto parlamentarista que já dava poderes ao Presidente da República, não é? Ou seja, um conselho de ministros presidido pelo Presidente da República, um ministro que tivesse, não o primeiro-ministro, mas um ministro-coordenador que fizesse a coordenação dos órgãos da administração pública para execução de um plano de governo, que o Ulisses aderiu a isso, o Ulisses nem chegou a aderir a essa posição, mas os parlamentaristas tentaram de todo jeito podar essa ideia. O Fernando Henrique sempre dizia, fazia até gozação do que eu queria com isso, não é? E acontece que o Ulisses acaba, pelas crises que se sucedem, a primeira crise foi com um Collor, um Collor, ele ficou bastante impressionado com a crise presidencialista do primeiro Presidente da República, já com o processo de impeachment, eu que fiz grande parte do texto do processo de impeachment, fui levar o texto do Dr. Ulisses ler antes, ele ficou realmente bastante preocupado com essa, com essa, com esses acontecimentos todos, e passou a aderir ao presidencial parlamentarismo, tanto que ele se transformou o Presidente da Frente Parlamentarista. E nós tivemos um grande prejuízo da revisão constitucional não ter produzido nada. A revisão constitucional produziu só uma mudança que foi do tempo de mandato do Presidente da República, de cinco para quatro anos. Mas por quê? Porque vinha uma proposta, uma emenda que tinha sido aprovada para o texto ir ao plenário, que estabelecia que o Presidente estabelecia a reeleição e o mandato de quatro anos. Aí, evidentemente, quando foi para o plenário, deixaram o mandato de quatro anos, mas tiraram a reeleição. Por quê? Porque não interessava ter o Tamar Franco como reeleito. Então, ficou quatro anos. E a revisão constitucional não podia mexer no sistema de governo porque o sistema de governo estava dependendo do plebiscito. Então, não podia virar parlamentarista. Isso era matéria a ser decidida no plebiscito previsto nas disposições transitórias da Constituição. E o doutor Ulisses se transforma no chefe da campanha parlamentarista. E tem um dado que eu acho que eu já contei a você, curioso, nas vésperas da morte do doutor Ulisses, eu era o diretor jurídico da Frente Parlamentarista. e o doutor Ulisses, presidente da Frente Parlamentarista. O doutor Ulisses mora em uma segunda-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, então, o cara feriadão, né? Segunda-feira. E na quinta-feira, às vésperas do feriadão, ele me liga e me conta o seguinte. Miguel, eu quero que você guarde o mais absoluto segredo do que eu vou lhe contar. eu estou saindo do PMDB e quero que você converse isso com o Mário, com o Fernando Henrique, mas converse isso com eles só na terça-feira ou meio-dia. Porque eu tenho uma hora marcada com o Itamar Franco, terça-feira às 9 horas da manhã, em Brasília. Então, eu tenho que estar em Brasília, terça-feira, para ter uma reunião. Mas o Itamar não pode saber que outra pessoa tenha sabido antes dele. Se não vai ser uma ciumeira... Eu sei, conheço o Itamar. Então, converse com o Fernando e com o Mário, ao meio-dia, que eu já conversei com... já conversei, certamente, já conversei com o Itamar e conto com o Itamar que eu estou saindo do PMDB e vou levar comigo 60 deputados para reforçar a nossa luta parlamentarista. E daí, o Ulisses falece, porque ele quis vir de todo jeito para segunda de noite, mesmo para a Chuvará, porque ele tinha que ir em Brasília com o voo das 7 horas para ter uma reunião em Itamar Franco. E quando o Ulisses falece, a frente parlamentarista que teria uma outra força, uma outra dinâmica, uma outra capacidade de envolvimento com a figura do Ulisses, saindo do PMDB, e diga para o Fernando e o Mário que nós vamos formar um partido, que não é o PSDB nem o PMDB, vamos formar um grande partido parlamentarista. E vamos confucionar esse país, tal, 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 aquele ânimo, porque ele tinha aquela capacidade de liderança extraordinária. E ele falece. Então, o cemitério persegue a história brasileira, né? É verdade. Deixa eu só explicar a quem nos acompanha, Dr. Reale Júnior, que a revisão da Constituição pelo texto de 5 de outubro era cinco anos após... 93. Isso. Isso, em 1993. E o plebiscito, que o Dr. Reale Júnior está lembrando, a princípio seria 7 de setembro e depois foi transferido no mesmo ano, 93, para 21 de abril, né? Que era o plebiscito sobre presidencialismo ou parlamentarismo, monarquia ou repúblico, que é meio sugênero. Desculpa. Aquelas coisas de final, parece que final de assembleia se aprova as coisas com certa pressa. Mas esse plebiscito foi resolvido, república e presidencialismo na eleição de 21 de abril. Só para contextualizar quem nos acompanha, né? Isso mesmo. Mas eu gostei que o cemitério nos persegue, como Dr. Reale Júnior lembrou certos momentos terríveis da história do Brasil. Agora, uma última observação para não abusar da sua bondade. Como que nesse conjunto, nesse trabalho de fevereiro de 87, quando iniciou a constituinte, até quando foi promulgada 5 de outubro de 1988, como é que... E deu na carta, na Constituição Cidadã, como bem defende o Dr. Ulisses, como é que o senhor, como um jurista, coloca essa... Eu não sei se a expressão coloca não é de bom gosto, mas essa constituição em relação às outras constituições brasileiras desde a primeira imperial de 1824, e se for possível, olhando um pouco o mundo, né? Porque nós tivemos no século XX, a Constituição mexicana de 1917, que é extremamente importante, né? Uma Constituição social, os artigos 27, 123, depois de Weimar, de 1919. Então, como é que se situa a nossa Constituição no contexto mundial e no contexto brasileiro? Para a gente dar um fecho, por favor, doutor. Eu creio que, no campo econômico, ela apresentava-se, inicialmente, fora os princípios da ordem econômica do artigo 170, ela se apresentava bastante nacionalista e estatista, né? e era necessário... Ou seja, se a Constituinte fosse feita um ano depois, ela seria diferente, porque caiu o Muro de Berlim. Então, ela veio, nas vésperas da queda do Muro de Berlim, e diziam que ela tinha sido feita com um retrovisor, né? Muito um olhar anti-ditadura e que, certas feitas, prejudicava a visão e a compreensão do mundo que já se estava vivendo. E esta... Então, na órbita econômica, foi necessário, e o Fernando Henrique fez isso sob o plano, logo que entrou, foi a mudança, mudança da Constituição, no que tange a ordem econômica, liberalizando, permitindo o processo de privatização, retirando um pouco a visão desenvolvimentista, que colocava nas mãos do Estado a condução da economia exclusivamente, e não de um projeto mesmo de social-democrata, de uma economia moderadamente ordenada pelo Estado, mas com grande ação dos agentes econômicos. Então, nesse campo, ela nasce envelhecida. Ela nasce em 1988, quando, um ano depois, o mundo muda. Sob o aspecto da compreensão da economia, há uma mudança significativa. Foi uma constituinte que trabalhou com dados do passado. na sala. Agora, grandes conquistas que foram feitas, sem dúvida, seja no campo dos direitos fundamentais, seja no campo, como eu disse, da Seguridade Social, seja no campo das ordenações relativas à educação, à saúde, ao meio ambiente, à vida da adolescência, voltada muito para o social, na parte toda, final da Constituição. E, ao mesmo tempo, no Poder Judiciário, que foi também desenhado e bem desenhado, com mudanças que foram obrigatórias de serem feitas ao longo do tempo, especialmente com a Emenda Constitucional de 1945, mas ela traz também prejuízos decorrentes dessa intervenção. Acho que o pior de todos é, sem dúvida nenhuma, o sistema de governo. O sistema de governo que não favoreceu o fortalecimento dos partidos políticos, abriu demais os partidos políticos. A Emenda Constitucional da Cláusula de Barreira demorou por um erro do Supremo Tribunal Federal de ter impedido, que é a Reforma Constitucional que impunha que a Cláusula de Barreira tivesse vigência, uma posição absolutamente errónea de Supremo Tribunal Federal. Em suma, eu acho que a estrutura política ficou devendo. Ela nasce devedora de uma estrutura política que recomposesse o país. Esse presidencialismo ele é gerador de crises. Veja, teve todas as crises. Primeiro foi o Collor, uma coisa terrível que aconteceu com o Collor logo. Tanto é assim que o Collor favorece o surgimento das figuras das figuras demagógicas. o Collor, ele derrotou todos os partidos políticos. A prova de que os partidos políticos saíram fragilizados da Argentina é que as lideranças, as grandes lideranças políticas do Brasil foram derrotadas pelo Collor e pelo Lula com um pequeno partido, que era o PT. o Brizola foi derrotado, o Mário Covese foi derrotado, o Ulisses foi derrotado, o Aureliano Chaves foi derrotado, Maluf, foi tudo maluco. Maluf, todos os presidentes e partidos foram derrotados. Então, esse presidencialismo leva ao surgimento de figuras carismáticas, salvadores da pátria. Depois vem o Fernando que vem como um tranquilo professor salvador da pátria porque ele tinha um plano real. Se não fosse o plano real, não teria sido eleito. Em 1º de maio de 1994, aliás, a data em que infelizmente falece o Ayrton Senna, sai uma data folha. Lula 41, Fernando Henrique 14. Logo em seguida, em junho, veio o plano real. Aí, mudou completamente e o Fernando ganha no primeiro turno. E aí veio o carismático, veio o governo Lula com a crise do Mensalão. O que é a crise do Mensalão? O que é o Mensalão e o Petrolão? É a compra do Congresso Nacional? E é o Lula dizendo, são 300 picaretas. E como é que a gente vai tratar os picaretas? Comprando. Eu não vou dar os ministérios, eu dou a cabeça do ministério, mas o corpo do ministério fica com o PT. Agora, reclamações de toda a ordem da Câmara dos Deputados? Bom, tudo bem, já que eles estão reclamando, eu não vou dar poder, eu vou dar dinheiro. Aí surge o Mensalão. O Petrolão é pior ainda, porque no correr do Mensalão surge o Petrolão, que não é mais o dinheiro entregue a deputados pessoalmente, mas o dinheiro entregue aos partidos, através do mecanismo das grandes empresas, se unem as grandes empresas com as empresas estatais e o núcleo político. Para quê? Para ter maioria no Congresso. E o que o Lula está fazendo agora? Está se esgoelando para conseguir maioria no Congresso. Põe lá o ministro Fufuca, põe o ministro Sabino e vai ver como é que vai fazer com a Caixa Econômica, não põe mais a Margarete Coelho, mas dá diretorias, porque podia dar a presidência das diretorias da Caixa e as emendas parlamentares? Os deputados dizem, ou dá emenda parlamentar, ou não votamos, aí dá 10 bilhões de emendas parlamentares, o deputado não vai e volta. O que é isso? É compra. É corrupção. Por mais... O governo Fenerife também se instalou o problema das emendas parlamentares, a tal ponto chega que no governo Bolsonaro, Bolsonaro não governava nada, quem mandava era o Lira. mandava era o Lira, que tinha um orçamento secreto na mão, quem tem orçamento e destinação de verbas tem condução do país. Então, isso a Constituição ficou devendo. Houve erros, se o Magno tivesse sido tão turrão de querer dizer eu tenho que respeitar a convenção do PMDB, teria aceitado parlamentarismo com 5 anos. o que difere a Constituição de 46 na Constituição de 88 na estrutura política? Pouca coisa? Sim. Pouca coisa. Sim. É incrível, né? O que o professor Réla Júnior está destacando, esses acidentes, vamos chamar de acidentes da história, mas como determinado, porque tem um texto muito curto do Plekano, o papel do indivíduo na história, né? Porque tem aquela história, uma certa leitura, um momento, de que não, o indivíduo era as forças sociais que moviam a história. E o Plekano me faz uma observação nesse pequeno texto, não, é verdade, as forças sociais, porém, contudo, todavia o indivíduo tem um papel muito importante. Nesse caso, especificamente, do Mário Covas, nessa conjuntura, a história teria sido totalmente diferente. Nós teríamos tal qual, semelhante mais ou menos à França, com as nossas especificidades, não é a Constituição de 1958, claro, mas é diferente a nossa Constituição, mas um parlamentarismo com a eleição direta de presidente, afinal, isso era um compromisso que vinha, por que foi o movimento das diretas já, e com as especificidades brasileiras, né? E teria voto distrital também ou não? Só uma dúvida. Não, não tinha, mas tinha a possibilidade, tinha o estabelecimento de que haveria a apreciação do voto distrital misto, que poderia ser distrital, não, mas distrital misto. Sim, tal qual a Alemanha, né? Olha, veja quem nos acompanha, como é boa uma conversa com o professor Miguel Healy Jr., porque eu estou me lembrando que o José Veríssimo faz um comentário do Euclides da Cunha, no Sertões, lá em 1902, e fala, testemunha presencial da história, essa expressão lá do José Veríssimo. grande crítico, caralho, e depois presidente da academia. E eu estou justamente conversando com o professor Miguel Healy Jr., por isso que é importantíssimo esses 35 anos da Constituição, e alguém que está ali, no centro, no furacão, e acompanhando. E essa questão dessas reuniões, que são decisivos, porque em qualquer processo histórico, não são todos, sem te lembrar, na França revolucionária, na convenção, não são todos, mas é o Robespierre, é um aqui, e como nesse momento nós estávamos ali na casa do Dr. Ulisses, que o senhor está apresentando, essa conversa, o telefonema do presidente Sarney, aceito sim, mais cinco anos, com parlamentarismo, quer dizer, as condições estavam ali colocadas, e muitas vezes um detalhe, mas que é fundamental a história, acaba não ocorrendo. e nós estamos agora, numa situação política, muito complicada, em parte, devido a essa estrutura politica, pela Constituição de 1988, e com enorme dificuldade, de encontrar uma saída, tendo em vista, como o professor Reale Júnior lembrou, a revisão, não foi revisão, de 1993, que é o exemplo da Constituição portuguesa, né, que tinha a questão da revisão, e lá teve revisão, né, o Conselho da Revolução. O que apareceu é que, como a Constituinte também estabelecia privilégios, as categorias, temos que lembrar, que pior que o predilíduo no Brasil é o corporativismo. Então, um dado muito relevante da Constituinte foi a presença do lobby, e especialmente o lobby das organizações funcionais, desde os funcionários do Banco do Brasil, até a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Ministério Público. O Ministério Público foi um grande lobby. A magistratura é um outro lobby imenso, que tinha escritórios lá, de acompanhamento da Constituinte, o Ministério Público, então, estava muito, muito organizado, né, defendendo os seus interesses e os seus privilégios. Então, o que me parece que, na revisão de 1993, houve um acordo pela omissão. Eu não mexo no seu interesse, você não mexe no meu. Então, tudo por nada, nada aconteceu. A única alteração que houve foi essa, foi essa que tinha lá a sua esperteza, né. Era uma emenda que dava quatro anos para o presidente, mas com direito à reeleição. Aí, todos falaram, não era, cara, nós estamos dando a reeleição com o Itamar. Vamos tirar essa daí, porque o Itamar era o presidente do Plano Real. O Fernando Henrique era um grande faltor do Plano Real, mas o presidente da República do Plano Real, e o Fernando não ia poder ser candidato contra o Itamar Franco. Exato. E as forças políticas não iam se opor ao Itamar Franco. Mas o Itamar era um rescaldo aí do Collor, né. Era o vice-presidente do Collor. Não vão reeleger o Itamar. Então, tiraram, tiraram a reeleição. Ficou quatro anos. Quer dizer, o que era a luta por cinco virou quatro. O Brasil se danou por conta dessa disputa entre quatro e cinco. Põe cinco, mas depois vira quatro. E depois ainda sai prejudicado pela reeleição, que foi um erro. Um grande erro. A reeleição. Então, essa é a história. Eu trouxe algumas historietas, mas espero que tenha atendido o esperado. Claro, mas mais do que atendido, eu acho que foram questões fundamentais da gente pensar, de quem acompanha nosso canal, e o objetivo era justamente esse, né, de contar essas questões, porque muitas vezes a chamada... Eu lembro do campo dos historiadores. Alguns falam, é micro-história, não sei o quê, mas é esse corte, como se fosse numa operação, né. É ver assim, olha, aquilo poderia ter sido resolvido se não tivesse um certo impedimento pessoal, uma certa birra espanhola, vamos chamar assim, né. Com todo o respeito da memória evidente do Mário Covas, né. Mas naquela conjuntura, e depois como de seis virou cinco, depois cinco virou quatro, depois quatro mais quatro, oito, né. E como você acaba perdendo essa perspectiva nacional da longa duração, né, de uma instituição, de uma constituição de longo curso, né. Então, e justamente o objetivo dessa nossa entrevista, dessa conversa, acho que foi muito produtiva. Agradeço muito ao senhor ter nos atendido. E claro, como de antemão, eu já faço um pré-convide para um outro encontro. Mas muito obrigado mesmo, doutor Real e João. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.